Carla, pra gente fechar hoje aqui, eu queria saber sobre a Raluca, sobre esse caso Raluca. Isso é complicado, hein? Foi cancelado, né? Então, é um caso que eu não sei de fato o que acabou acontecendo, no fim das contas. Eu sabia que tinha um bafafá pro lado, um bafafá pro outro, ela fez um vídeo que ela achou que tava lacrando em cima daquilo, e no fim das contas eu não sei o que aconteceu. Você sabe que, esse caso, a gente tem muito material, muito material de denúncia, bastante. Mas ele se baseia em cima do que? O que que é um teste? Então, eu vou te passar preliminarmente, né, todas as informações que a gente recebeu. Primeiro, vamos respeitar a identidade de gênero dele. Ele quer ser chamado como o Raluca. É o Raluca. Ele é o Raluca, assim, agora, o gênero biológico dele é, ele nasceu mulher, mas ele se apresenta como o Raluca. O que eu sempre achei muito estranho é porque, tudo bem, ele quer ser o Raluca, mas vamos assumir a idade que ele tem? Porque ele tem, acho que 24 anos, uma coisa assim. É, ele não é uma criança. 9 anos, 16 anos, 17 anos. Não, ele não é uma criança. Então, já ali, eu já acho que é uma coisa um tanto quanto complicada. Porque, tudo bem, você é uma, eu quero ser o Raluca, tá tudo certo, eu sou um jovem trans, maravilha. Mas, você não tem 14 anos, você não tem 12 anos, você não tem 13 anos. E o que que acontece? Ele tinha criado lá, ele tinha um TikTok que parece que bombava muito e tava todo em volta de experiências ligadas a um perfil que, como se fosse de uma criancinha. Levava, ele tem ali, né, na verdade, uma afeição bem infantil, então, ainda coloca uns filtros, né, essa tecnologia toda fica com uma cara de criancinha. O que que acontece? Tem um lado ali, né, que envolve ele, que parece, a gente ainda tá levantando todas essas informações, que ele queria caçar pedófilos, uma coisa assim, né? Vinha pra ir desmascarar essa questão aí das redes sociais. Só que, o que a gente levantou é que, esta pessoa gravava absolutamente tudo que ela falava com os outros. Certo. Então, tudo acontece no universo, né, digital, então, sei lá, às vezes era só uma conversa entre duas pessoas, e, às vezes, podia acontecer, sei lá, acho que no próprio Discord, em algum outro aplicativo, e aquilo tudo era gravado. Algumas pessoas que tiveram contato com ela, relatam que ela pegava, essa pessoa, né, ele pegava esse material e editava. Então, não era um material fidedigno. Era na íntegra, não. Então, assim, e sempre tinha um tom de, ah, você, qual a idade de consentimento? Então, assim, gente, fique claro aqui, menor de 14 anos não consente sexo, ok? Isso é estupro de vulnerável. Você não pode se relacionar com ninguém. Não adianta falar quer, não existe quer. Menor de 14 anos não consente, a pessoa pode pular no seu colo, sabe o que você faz? Você sai correndo, fala que viu capeta, e, pelo amor de Deus, porque você vai ter um problema sério. Então, menor de 14 anos, já compreendemos isso? Fechou. Aí, depois, você começa a entrar na idade do consentimento. Consente. Mas, você que é uma pessoa que, sei lá, é tão mais velha, se envolver com uma pessoa tão mais nova, aí você vai entrar numa questão moral, entendeu? É isso mesmo? Ah, mas ela já consente, tá na idade de consentimento. Enfim, você talvez não vai ter nenhuma implicação legal, mas, moralmente, não é bacana isso, né? Porque é uma pessoa muito jovem. Então, as informações que a gente recebeu, é isso, que ela manipulava esses áudios, e a pessoa, muitas vezes, não sabia nem que estava sendo gravada. Olha que perigo. O que que a lei diz? E a lei é muito clara. Se você não avisa pra outra parte que ela está sendo gravada, você não pode usar esse áudio. A não ser para se defender. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma desconfiança com você aqui. Eu vou gravar, eu não posso nunca usar isso pra te acusar, pra te expor, pra nada disso. Ah, mas a Carla fazia assim. Não, não, eu nunca falei isso pra você, não. Tá aqui, ó. Aí eu provo, eu tenho o áudio guardado. Eu posso usar esse áudio porque eu não tenho o seu consentimento para me defender. Nunca para pra te acusar. Então, tem muita confusão nesse universo da internet. Ela, ele era uma figura gigante. Ele, a informação que eu tive é que ele perdeu a relevância. Ele arrumou briga com muita gente. Nossa, cara, sabe. Parece que prejudicou muitas pessoas. E assim, a última informação que eu tive dessa figura é que, vamos lá, vamos combinar. Ele é um menino trans. Trans, fechamos aqui? Sim. Né? Uhum. Ok. Aí, acho que a última live que ele estava fazendo, ele estava fazendo no canal da Machosfera. Que é um local onde não aceita... Trans. Trans. Vamos ver como é. Isso aí, gente. O que é que você está fazendo ali? Buscando engajamento. E assim, as informações que a gente também tem é que sempre está usando um menino. Mecanismo para tentar ameaçar alguém. Então, o que a gente está fazendo? A gente está recebendo todo esse material. É muita gente fazendo denúncia. Muita mesmo. São muitos os casos. No nível de quanto, assim? De bastante. Porque, assim, são muitas pessoas que tiveram dessabores. É lógico que esse material tem que ser todo checado. Demanda tempo. Precisa de uma investigação mais profunda para entender o que está, de fato, acontecendo ali. E isso tudo aconteceu numa bolha. Né? Uma bolha que a gente chama de Tik Tok. Aí, depois, tem uma outra bolha de Twitter. E, assim, são umas bolhas das redes sociais. Que envolvem ali gamers, streamers. Mas, quando essa história toda dela veio à tona, dessa personagem, né? E eu estou chamando de ela por conta da questão da... Vamos trazer a questão da figura como uma personagem. E, respeitando o gênero que ela decidiu se estabelecer. Que é de um rapaz, um jovem. Ela começou a perder os anunciantes dela. E isso é mortal. Você imagina. Ela está com... Né? Essa personagem está... Essa personagem, Haluca, está com ódio. Porque ela quer, de volta, absorver. Conversando com esses streamers, eu acho muito difícil. Né? Tem um vídeo que está ela e a mãe dela. Ah! A personagem Haluca e a mãe. Que foi uma das coisas... Eu não vi muita coisa ali... Dessa personagem. Mas, o que eu vi... Eu achei aquilo tão deplorável. Tão deplorável. Que ela está se passando, né? Essa personagem por uma menininha. Um menininho muito novinho. Que deve ter nessa faixa etária de 14 anos. E ela... A personagem pergunta para a mãe. Mas você vai querer o que agora? Que eu vá aparecer no OnlyFans? Eu olhei aquilo. Porque, assim... A gente foi investigar para descobrir qual era a idade dela. Essa personagem real. A identidade, né? Desse rapaz trans. E o que acontece? Está dito... Que ela tem mais de 20 anos. Se não me engano, ela tinha 24 já na época. E ela se passando por um... Um adolescentezinho. Uma criancinha. Você não... O que é... Sabe? É crítico. Você... Porque, para mim, chega a uma questão... De... Normalizar... Criança no OnlyFans. Sim. Ela está agora com o vídeo lá no OnlyFans? Ou seja, estou sabendo aqui... É conteúdo infantilizado. Eu digo do meu segundo HD, que está aqui, que é da Mayara, que ela abriu uma conta no OnlyFans e vai ficar lá com 30 dias, sei lá o quê. Mas aí, de novo, né? Mas ela tem um perfil muito infantilizado. Essa personagem, sim, personagem de criança. Eu também acho. Mas olha só. Ela não está quebrando nenhuma regra ali do OnlyFans. É, então. Ele tem mais de 18. A personagem parece uma criancinha. Então, mas... Entende? É tudo muito confuso. É uma coisa muito esquizofrênica. Não deveria ser. Porque é uma personagem... Tem a pessoa, né? Ali que, a princípio, é um rapaz trans. Aí, de repente, ele se mistura com a machosfera. Ela... Sabe? Essa personagem que foi criada por essa pessoa precisa encontrar aí um rumo. Parece um desespero, né? É, desespero. Eu acho que ela... Essa personagem devia ir embora das redes sociais. E, enfim, eu acho que ele, aí falando do rapaz, devia encontrar um caminho, sei lá, mais legal. E, não sei. É um desespero. É ganhar dinheiro da forma errada, sabe? Quando eu escuto que os áudios estavam sendo manipulados, você manipular alguém para tirar algum benefício, seja ele qual for, Porque não necessariamente é só um benefício financeiro direto, pode ser indireto. Isso é muito ruim. Você não faz isso. A gente precisa ter um pingo, sabe? De dignidade na cara. Não pode. Você não pode gravar pessoas sem o consentimento delas. A não ser que você esteja fazendo essa gravação para se proteger de alguma coisa que, enfim, a pessoa possa querer te criar um problema. Mas nunca usar essas informações. Nunca usar essas informações. E, principalmente, manipular essas informações. Porque é isso que as vítimas relatam. Que os áudios foram manipulados. E aí, isso, de fato, eu recebi um áudio inteiro, na íntegra, e o áudio manipulado. E aí, isso, de fato.